Olá, eu sou o Bruno Gontijo da ONI Canal e hoje eu estou extremamente eufórico porque finalmente a AliExpress chegou no Brasil. É verdade, galera, a AliExpress abriu agora as inscrições para quem quiser vender lá. Infelizmente, por enquanto, não está aceitando MEI, então se você já está feliz aí como eu e é MEI, não fique tão feliz por enquanto nesse momento, tá? Só quem é LTDA, né, limitada ou EIRL, né, então empresas do simples estão sendo aceitas, empresas obviamente de débito e crédito, né, lucro presumido, lucro real, enfim. Então, galera, muito animado, parece que por enquanto também eles estão priorizando quem tem ERP e o Bling é um deles, então notícia maravilhosa que certamente quando sair, pouco tempo depois, já teremos a integração da Bling com a AliExpress e é o seguinte, gente, a AliExpress é o maior marketplace do mundo, tá? E eu tenho certeza que eles não vão chegar aqui igual a Amazon que veio, 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 mas não veio, né? A Amazon perdeu uma grande chance, o mercado livre não era tão grande assim quando ela chegou aqui de mansinho e de mansinho ficou para sempre. Vídeo Shopee, né, que chegou mais agressivo e já está bem na frente da Amazon, né, pelo acompanhamento que eu tenho de muita gente que eu converso de e-commerce, todo mundo vende bem mais no Shopee do que na Amazon, quase todo mundo. Não vamos generalizar, né? Mas, enfim, não é disso que nós vamos falar, nós vamos falar de Shopee, nós vamos falar de mercado livre, nós vamos falar de AliExpress. Finalmente chegou, já está liberado o cadastro e, claro, como sempre eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? Nós vamos baixar para o computador, vamos fazer a inscrição, parece que demora uns 5 dias para aprovar, pelo que o pessoal me contou aqui, e depois é só alegria. Beleza, pessoal? Muito animado mesmo, eu tenho certeza, né, por bastidores, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, que eles vão entrar um bico dano à porta e vai ser uma coisa sensacional, tá? Mercado livre se cuide, Shopee também, porque a AliExpress está chegando e está chegando com força total, não perca tempo, já assiste esse vídeo fazendo comigo, faça a sua inscrição também. Beleza, pessoal? Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplaces, lojas virtuais, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Agora, sem mais enrolations, só pedir desculpa aqui pelo cenário, porque eu acabei de mudar, mas vem muita coisa legal aqui no canal, vocês vão gostar, bora para o computador e bora inscrever na AliExpress, minha gente, é isso mesmo! Então, pessoal, eu vou deixar aí na descrição para vocês o link para fazer a inscrição na AliExpress, o link é esse aqui, tá? E vamos embora, vamos junto aqui, ó. Então, primeiro eu vou selecionar a língua, tá? Ele vem aqui em inglês, então nós vamos mandar para o português para facilitar a nossa vida. Vamos lá, criar conta, eufórico, país do imposto da loja, né? Então, Brasil, vamos lá, Brasil, país não pode ser alterado após o registro, então não errem, gente, é Brasil, tá? E-mail, vamos pôr aqui o e-mail da Drilled, tá? Senha de login, então vou criar aqui a minha senha. Olha a tradução, 6 a 20 personagens, a senha não pode ser o mesmo que o nome do membro, obviamente. Apenas conter letras, números e sinais de pontuação, exceto espaço. Existe pelo menos dois tipos, letras, números e sinais. Ah, tá tudo errado esse português, mas enfim. Pelo que eu entendi, tem que ter letra, número e sinais de pontuação, beleza, galera? Então eu vou criar a minha senha aqui. Por favor, deslize para verificar, jogar essa paradinha aqui para o lado. O que tá acontecendo? Ai, meu Deus, odeio essas letrinhas, eu sempre ia, B, W, S, não sei o que é maiúsculo, o que é minúsculo, aqui parece, não, não é maiúsculo, não, vamos tentar aqui. Foi, ufa. Concordar, claro, você tem que concordar. Contrato de serviço para vendedores, regras de avaliação da adesão, operação do vendedor, vamos ver se a gente consegue ver as taxas aqui. Vamos clicar e continuar aqui, porque eu tô muito eufórico. O que você acha? Taxas, 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 taxas aqui, ó. É isso que vocês queriam, as comissões, né, galera? Depende da categoria, ó. 5%, 8%. É, galera, vai chegar igual o Shopping, baratinho. Quer dizer, o Shopping chegou de graça, né? Mas, enfim. E o negócio vai ser uma coisa sensacional. Sensacional, tô muito animado. Espero que realmente a minha animação tenha sentido, que eles vão chegar pegando pesado. Eu tenho quase certeza que sim. Tenho certeza que sim. Por favor, verifique o código. Nossa senhora, veio um chinesinho aqui. Por favor, verifique o código de verificação. Com certeza foi para o meu e-mail. Vamos. Ah, o Vitor trocou a senha do e-mail. Ô, Vitor. Ô, Vitor. O Vitor me atrapalha demais. Peraí que eu vou descobrir a senha. Já volto. Não, eu tô com saudade não, filho. Eu tô gravando. Você vai aparecer aqui. Eu te engano no vídeo. Por quê? Você trocou a pouca menina senha. Eu escrevi aqui no AliExpress. Qual que é a senha, velho? Bom, consegui entrar finalmente aqui. O Vitor mexeu na caixa. Agora ficou tudo bagunçado. Ô, Vitor, você me dá trabalho demais. Cadê? 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 Intenção, AliExpress. Vamos lá. Chegou a senha e enviar. Beleza. Vamos lá. Informa jurídica da empresa. Tá limitada. Empresa individual de responsabilidade. Não! O que é isso? Escritório de Filial de Empresa Estrangeira. Limitado. Empresa individual de responsabilidade limitada. É. É Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Não é LTDA. Tá? O nome de registro. Aí eu recomendo vocês fazerem o seguinte. Vocês vão vir aqui. Consulta CNPJ. Clica nesse link aqui. Põe o seu CNPJ aqui. O CNPJ. Não é um robô. Consulta. Você tem que pôr exatamente Como que tá aqui. O nome da empresa. Tem que ser exatamente como está. Nossa! Tá dando pau. Ô meu Deus! Upload da licença do CNPJ. Formar de arquivos. PDF, JPG e tal. Então você vai vir aqui. Mandar imprimir essa tela. Vou mandar imprimir. Vou salvá-la como PDF. Salvar como PDF. Salvar. Então vamos... Gente! Tá dando esse pau aqui. Tô ficando tenso com esse pau. Vamos ver se vai dar certo. Subir o arquivo aqui da Drillage, né? Nossa senhora! Não para. Logo em status. Nossa! Não para de dar pau. Ô meu Deus! É! Tá dando um pau de login. Jesus amado! Tô tenso! Tô tenso! Vamos voltar aqui. Vamos ver se a gente consegue... Não, 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 não! Login do vendedor. Já criei o login. Vamos ver se a gente consegue fazer. Beleza! Senha e iniciação. Nossa! Precisamos de dar o normal na sua conta. Qualidade. Para fazer sua conta porque eu... Ah! Meu Deus! O que eu tenho que fazer? Não tem nada aqui. Ah! Meu Deus! Tá dando pau. Tô desesperado. Tô desesperado. Please light to verify strength. Não, tá dando pau, gente. Deve ser um cacetado de a gente fazer no mesmo tempo. Eu tô ficando tenso. Só falta dar pau no meu. Ai, ai. Enviar. Vamos. Inserir o número de telefone. Como que eu vou fazer? Nossa! Tá dando pau demais. Jesus amado. Ah! Será que eu vou ter que fazer contra e-mail? Tô desesperado. Tô desesperado. Fica aqui pra receber o código de verificação. Ufa! Acessaram agora. Vamos lá. Nossa! Que tenso, cara. Que tenso. Passa login da compra. Beleza. Vai, meu filho! Tá desesperado! Ufa! Voltou! Nossa! Que desespero, gente! Tomara que isso não aconteça com vocês. É muito desesperador. Empresa individual de avançada limitada. Nome do registro. Trilha de... Ah! Bom, agora vai se vai... Agora parece que vai. Jesus amado. Adicionar arquivos. Ufa! Amostra de upload de licença... Ah, não. Isso aqui é pra mostrar o que que é. Beleza. Autosalvar. Tá. Esse aqui que tava dando pau aquela hora. Vai de cadastro. Brasil. Estado. Minas Gerais. Cidade. Belozonte. Mara que não dê mais pau para autosalvar. Aqui é chatice. Finê chato. Belo Horizonte. Bairro funcionários. Endereço. Precisa ser consistente com o endereço do arquivo CNPJ. Então, pra não ter problema, nós vamos direto aqui. Exatamente como tá aqui. O shopping também adora dar problema com o cara disso aqui. Avenida Contorno, 4480. Sala 910. Quem quiser me visitar, vai bater com a porta na cara, porque eu acabei de mudar. Como vocês podem ver aqui no meu cenário. Mas ainda o CNPJ nós não mudamos. Vamos ver se tá certinho, porque eu não quero de pau. Tá igualzinho lá. Não pode dar pau. Código postal. Vamos pegar daqui também. Aqui tem vários. Correio aqui. Ele tem uns três CEPs diferentes. Seira os números puros. 30110-028. 30. Endereço operacional mesmo? Sim. CNPJ da empresa. Só números. Número da inscrição estatal. Ei, caceta. 12 dígitos? É. Eu vou tirar esse zero aqui, porque... 12 é 12 e eu obedeço. É 12. Se o preço tem ação ainda boa de um valor, não. Ô, meu Deus. Próximo. Ufa, agora foi. Nossa Senhora, gente. Vou ter que cortar aqui o tempo que eu fiquei esperando, mas, pelo amor de Deus, viu? Foram uns 5 minutos bem ansiosos. Então, galera, eu chamei o Vita aqui, preenchi os dados dele. Nome. Você vai pro primeiro, o último... Primeiro você põe o último nome. Depois você põe o primeiro, depois você põe os do meio. CPF, cargo, endereço de e-mail. A pessoa de contato é a mesma, sim. Ao solicitar a participação do vendedor, patati, patatá, você marca e manda enviar. Vamos rezar que agora dê sucesso. Ufa! Sucesso, a informação foi enviado. Levaremos 5 dias úteis para analisar essas informações. Mais formalmente, se você for verificado com sucesso. Caso não seja, você pode reenviar. Beleza, pessoal? É isso aí. Agora é esperar. Eu imagino que, no máximo um mês aí, eu acho que no máximo um mês, nós já estamos vendendo. Nós, eu, você, nós estaremos vendendo no AliExpress. Estou muito animado com isso. E eu tenho certeza que eles vão chegar com mídia, com frete grátis, com caceta 4. Certeza, sim, né? Esperança, mas que... É certeza, vai ser, vai ser. Vamos orar, vamos orar. Uma nova opção aí para a gente arrebentar de vender. Comissão menor. Vai ser bem legal. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostado, não deixe de se inscrever no nosso canal. E clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Como eu fiquei sabendo que o AliExpress já abriu as inscrições? Na minha comunidade do Telegram. É lá que eu aprendo tudo. Ensino e aprendo muito. Então, se você não está lá, está na descrição aí o link para você se inscrever. E já temos, hoje, acho que 900 pessoas, 900 e-comercezeiros falando todos os dias, conversando e discutindo sobre e-commerce. Se inscreva lá que você vai gostar, eu tenho certeza. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.